Quando o Fundo Soberano da Arábia Saudita despejou 100 milhões de dólares na PFL em 2023, todo mundo ficou com a impressão que o UFC finalmente teria um rival à altura. Coisa que não acontecia desde o início dos anos 2000, quando o Pride, evento japonês, ainda detinha uma boa fatia do mercado. Para ser justo, o Strikeforce também incomodou entre 2009 e 2011, principalmente com o GP de pesos pesados, contendo Fedora Emelianenko, Alistair Overeem, Fabrício Verdum, Daniel Cormier e companhia, e as divisões femininas capitaneadas por Cris Borg e Ronda Rousey. Tanto que em 2011, ao invés de competir, a Nahuat preferiu ir lá e comprar o passe da galera. O meu ponto é que há 13 anos não há uma competição incômoda de fato. O belator número 2 durante todo esse tempo tentou de tudo. Vários GPs, contratou veteranos famosos, até foi pelo caminho inverso, brigou com o UFC por jovens talentos, e levou a melhor nos casos de E.J. McKee, Aaron Pico e Wisman Urmagomedov. Só que no final das contas, com tudo isso, não fez nem cosquinha na máquina de Dana White. Então a PFL, com um time de gestão competente na importante tarefa de levantar capital, foi lá, absorveu o belator e entrou na disputa. Começaram muito forte, tirando do UFC um campeão em exercício. Coisa que não acontecia há 20 anos. E não foi qualquer campeão, foi o homem mais temido do mundo, o campeão peso pesado. O que, francamente, é uma tremenda demonstração de força. Ainda mais com o Dana White atestando que o Francis engano viraria o peso pesado mais bem pago da história do UFC, superando o Brock Lesnar. O problema é que essa demonstração de força custou caro, e o timing foi terrível. Pra assinar, o Francis virou sócio da PFL, exigiu uma porrada de benefícios, na casa de 10 milhões de dólares em bolsa, e pelo menos 2 milhões de dólares pros adversários. Adiciona aí os quase 100 milhões de dólares pra aquisição do belator, e já temos um desembolso superior à grana dos sauditas. Só que de cara apareceram dois grandes problemas. Número 1, Francis nunca foi uma grande estrela comercial, nunca estourou de vender pay-per-view, muito menos sozinho, sem adversário popular. Número 2, no MMA, timing é tudo, e ele não estreou na PFL assim que deixou o UFC, quando o assunto tava quente. Ele estreou contra o Renan Problema, adversário anônimo pro público médio, dois anos e nove meses depois daquela luta contra o Cyril Ghani. E principalmente depois de duas derrotas no boxe, sendo a última aquele esculacho do Anthony Joshua. Ainda assim, a PFL esperava que Francis trouxesse retorno ao investimento. Na real, não é uma questão de esperar, é uma questão de precisar, e muito. Repetindo, 100 milhões de dólares em ações foram só pra venda do belator. 8, 10, 12, para o Francis, pelo menos 2, para o adversário. E esse card ainda tinha Chris Borg versus Larissa Pacheco, a maior luta feminina possível. A disputa pelo cinturão dos médios e as duas maiores promessas do peso leve. AJ McKee, já muito bem pago, e o Paul Hughes, que veio a peso de ouro do Cage Warriors. Eles bateram o UFC no leilão. Resultado, segundo o repórter Dave Meltzer, eles venderam 10 mil pacotes nos Estados Unidos via ESPN Plus a R$ 49,99. E nem preciso dizer aqui que 500 mil dólares de retorno para esse tipo de investimento é um resultado catastrófico, capaz de aleijar qualquer empresa. Só como base de comparação, o UFC 161, Rashad Evans versus Dan Henderson, que é top 3 entre os eventos menos comercializados da última década, vendeu 150 mil pacotes. Ah, Renato, mas é um investimento de longo prazo. Como vai ter longo prazo torrando dinheiro dessa forma? E como vai ter longo prazo se o engano tem 38 anos? Sendo que a PFL não tem qualquer outro adversário para ele capaz de fazer barulho. Vocês aí acham que a Arábia Saudita vai torrar 100 milhões de dólares por ano sem qualquer expectativa de retorno? O mais bizarro é que o Don Davis, presidente da PFL, estava se gabando, tirando onda que esse evento da PFL custaria mais do que os 20 milhões de dólares que Dana White despejou no evento da esfera. Só que no caso do UFC, só a bilheteria de 22 milhões de dólares pagou a conta. Tanto que quando soube que o presidente da PFL tirava onda com o valor desembolsado, Dana respondeu ironicamente, abre aspas. Parece uma ótima ideia, bom pra ele, boa sorte, espero que dê tudo certo. Pessoal, na última década, Dana White enterrou quase uma dezena de concorrentes porque os caras quebraram tentando competir. A fórmula está se repetindo aqui. Um investidor chega cheio de gás, ama o esporte, com boas intenções, achando que ele é diferente. Superestima a demanda, paga mais do que deveria, se machuca e tira o tipo de campo. Você pode ser o homem mais rico do mundo, ninguém torra centenas de milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, com um sorriso no rosto. E como o cobertor é curto, com essa grana despejada de um lado, muitos cortes foram feitos em outras frentes. Boa parte dos lutadores do Bellator não migraram, não vieram pra PFL, foram sumariamente desligados. Outros simplesmente não conseguem luta porque o contrato anterior custa caro. Foi por isso que dispensaram o Ghegar Moussassi, por exemplo. Aí olha como funciona a diferença entre expectativa e realidade. Todo mundo aplaudiu o engano exigindo mais benefícios pros atletas, bolsa alta pros seus adversários, mas por outro lado, tem muito atleta sendo cortado pra compensar a conta, né? Perdendo o emprego por causa disso. Nem os campeões estabelecidos estão conseguindo luta, o que tá dando início a uma verdadeira rebelião. O ucraniano Yaroslava Mossov, ex-campeão meio médio, preferiu esperar parado pro contrato expirar por tempo. O mesmo caso do ex-campeão dos galos com a archuleta. Ambos estão tentando entrar no UFC. Corey Anderson, campeão meio pesado, reclamou no Twitter que o telefone não toca e está envelhecendo feito queijo quente. Pat Mix, campeão dos galos, também desabafou. Disse que tá treinando seis meses pra nada, teve uma luta cancelada no final do ano, outra em janeiro e tá sem saber por quê. Seu desafiante, o brasileiro Leandro Higo, fez coro no Twitter, né? Disse que seu auge tá sendo desperdiçado. Patrício Pitbull, campeão peso pena em maior nome da história do Bellator, tá parado desde abril, não consegue luta e descobriu pela internet que o adversário apalavrado pra dezembro vai enfrentar outra pessoa. Abre aspas pra ele. Estou muito preocupado com o futuro do Bellator e do MMA em geral. Sinto pena dos lutadores que não conseguiram lutar esse ano. Ou foram cortados ou daqueles que aceitaram diminuições no pagamento. Isso tá errado. Uma promoção séria daria chance pro lutador lutar pelo menos três vezes. Até a Chris Borg, que acabou de lutar, mas tá com 39 anos e tem pressa, alinha por conta própria uma luta de boxe com a Clarissa Shields. Pra piorar, a gente já tá praticamente em dezembro e a PFL ainda não tornou público, não alinhou qualquer plano pra 2025. Se não me engano, serão 18 shows em 2024. Quantos serão em 2025? Ninguém sabe, os atletas estão aí perdidos. Até agora, o único evento revelado pra 2025 é o do dia 25 de janeiro, com o Usman Urmagomedov e Paul Hughes disputando o cinturão do peso leve. Comparando, o UFC já tem 11 eventos marcados pra 2025. Como a PFL vai botar os quase 100 atletas sob contrato pra trabalhar dessa forma? E o engano? Paga essa tremenda conta de novo sabendo que não haverá retorno compatível, busca rescisão amigável, torce pra ele ficar no boxe. Outra rodada, como a última, pode representar a pá de cal no evento. Então digam à vontade que Dana White paga pouco, é mão fechada, etc. Mas tá mais do que comprovado que nos últimos 30 anos a conta só fechou com ele no manche. E se a gente terminou 2023 achando que o cara finalmente teria um rival à altura, 2024 tá terminando com a sensação de que em 2025 o UFC vai absorver mais e mais insatisfeitos vindos da PFL. Mas claro, tudo isso é apenas a minha leitura da situação, eu juntando os pontinhos, os meus dois centavos. Como você lê todas essas declarações de campeões reclamando, ex-campeões reclamando e o pessoal muito insatisfeito com a gestão e com o andamento da PFL. Você acha que é uma coisa de momento, uma dor de crescimento ou vai ser difícil apagar esse fogo e ir pagando essa conta grande do jeito que tá? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like por favor pra ajudar a gente com o algoritmo do YouTube pra gente circular aqui na plataforma. E claro, não perde o podcast dessa semana em que eu, André Azevedo e Lucas Carrano tratamos a situação do meio pesado, se instaurou o GP. Jamal Hill versus Dili Prohaska, Khalil Hontri contra Carlos Ulberg, Poatan contra Ankalaev e tudo isso porque John Jones e o querido Tom Aspen estão muito alinhados. A gente lê todo esse cenário, você clica aqui pra conferir ou também vai lá nos agregadores de áudio. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.